Quero ter tudo dum Menor que tocava bike de aro vinte De foguetão hoje ele desenrola Alô, estribu no grau, rato pro kit Parando tudo na frente da escola Hoje nós tá tendo umas carenadas Que nas antigas a chava da hora Não importa se é sem frente, sem placa Na garupa sua filha senta e joga E lá no jovane lacra de tata Julho bigode de chava da hora Deixa o cabelo do pai navalhado Aquele bonézinho que a filha rola Depois eu puxo pro baile do Elipa O bonde tira aquela distração Não se apega em droga, não se apega em nada Vê as bandida jogando bundão Elas avalia pelas carenadas Sabe que a quadrilha tem condição No tempo da escola não me dava nada Por tá de pé e andar de busão Hoje se eu passo de nave lacrada Ela piscar chota e me chama de amor Me pede carona em trocar do seu quarto Ela vem por cima batendo popô Depois taca o fogo no verdolado Pra eu e a amiga pegar uma brisa Terceiro round e nós dois suados O pai é treinado, ela não sai de cima A cada tragada é duas senta Skank que sobe, a bunda dela desce Não pausa no pai que os menor tá demais Amanhã é outro dia, aproveita e me esquece Que os menor da quebrada tá fito Simplicidade é o X da questão Que a humildade, o sorriso no rosto Não é simpatia, é bom coração Mas não confunda na caminhada Acha que os moleque também é bobão Que aqui você vai a uma nada Vai voltar de ré com tiro de oitão Vê se disposta, seu olho gordo Tá querendo atrasar nosso lado Falando mentira, metendo louco Querendo ibope, mas não, mas nada De cento e seiscentos, menor desenvolvido Roleta bem a quebra de morar Até só curtir bem que a vida é um sopro E pra quem se foi aquele forte abraça Vem te vazia, oficina do cão É o laboratório do diabo Ele vem te oferecer ilusão Em troca de puta, de cifra e de carro Por isso pra Deus peço proteção E me livrar de todo o mau olhado Protejar também todos os meus irmãos E por algum motivo o istão privado E por algum motivo o istão privado PJL, cara, MC Robacena na voz Curte, comenta e compartilha aí, ó, certo? Pou!